Vamos ter um tempo agora de adoração Vamos levantar os nossos olhos ao Senhor onde Ele está Exaltado 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 Exalte o Senhor Exaltado 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 Por um lado de glória e honra do Senhor, és exaltado. Por um lado de glória e honra do Senhor, és exaltado. Por um lado de glória e honra do Senhor, és exaltado. Por um lado de glória e honra do Senhor, és exaltado. 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 Agora em mim, agora em mim Os anjos, declara santo, 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 santo Declara digno, digno, digno